Bom dia, boa tarde, boa noite. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria. Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. Aí está. Deus te abençoe a todos. Amém.